Mófilo da luz Descanso, pai e mestre do cartão Grande escândalo para a trilha de like Vindo os escombros Onde demônios tentaram levar meus sonhos Troca de tiro e trago Que é o que sempre vai levar meus mandos Vou botar na eternidade, outro vou botar atrás Nessas grades por anos Anjos, anjos que me protegem, juro que eu nem sinto os danos Negão, vindo os escombros Onde demônios tentaram levar meus sonhos Troca de tiro e trago Que é o que sempre vai levar meus mandos Vou botar na eternidade Outro vou botar atrás, essa grade por anos Anjos, anjos que me protegem, juro que eu nem sinto os danos Negão, vindo os escombros Negão, vindo os escombros Minha favorita de time Deus é o genealadime Desejo tudo igual time Correio de esporte, cimérico Revelação João Félix Trampo no chute igual Alex Ele é rápido em Lise igual David Neres Deus é campeão do mano A mirada dele é isso aí Chega um pão Vá tudo de longe, compete O real nego tá sempre primeiro Porque um real nego nunca contente Cuspe no fogo no mic Isso é tão quente M10 é nova fêmea E o que é pior é escrever o que vive Ou simplesmente não vive o que escreve Eternidade eu vou alcançar em breve E pra esterrime esse nego me deve Subo no palco essa festa ela fêmea Minha mãe me disse que eu nasci pro réus O que é isso? O que é isso? O que é isso?